Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal Curte, compartilha, ativa o sininho aí Faz um comentário que a gente vai tentar E hoje o vídeo tá muito legal Hoje a gente vai reagir à música do João Gomes Olha, se você não me ama, então não me liga Mas é João Gomes, né? Manoel Gomes não Ai, desculpa, eu me enganei Um abraço do Manoel Gomes Solta a minheta, João Gomes Então galera, o João Gomes Em parceria com a Netflix Brasil Acabou lançando uma paródia da música Pegada de Vaqueiro Pegada de Pirata Pegada de Pirata Vai roubar tudo A pegada de Pirata Como sai fora E hoje a gente vai reagir a esse vídeo, tá? E a gente vai dar play aqui pra começar Pode ser, Rafael? Pode, vai O Rafael ele é um amante aí do... Sou fã do João Gomes Sou fã do João Gomes Abração, viu João Gomes? Vai, João Gomes tá na voz Vamos lá Fizeirozinho Fizeirozinho Fizeiro é bom Fizeiro é bom Calma, calma Não, calma, calma Calma, calma Ele literalmente fez uma música que ele já tem Não, foi a paródia Não, não foi ele que fez A Netflix pediu Deve ser que pediu Essa música que é a mais conhecida dele É, que foi a que fez sucesso É, não Pegar a música que fez sucesso e mudar Porque a partida já é conhecida do povo Pelo menos na partida Já ia conquistar Já que é o público, é Mas a primeira estrofa Mas será que conquista a galera da pizeiro, mano? Peraí que a primeira fala é boa João Pegado de pirata João De Lufo Zé da manga Não, pausa aí, pausa aí A Netflix, ela tá meio por fora E não era pra ser João De Lufo Era tipo assim, era pra ser Monkey De João De João Mas alguém leva isso a sério Não Alguém leva isso a sério Porque botou o João De Lufo Como se fosse sob nome Só que Lufo é o nome dele Exatamente Aí o João como se fosse o nome da família Isso que tá errado E agora a gente sabe Porque quando lançaram a live action O Oda disse que tava uma bosta E mandou refazer tudo de novo Dá pra ter noção Não, você vê aí que o governo mundial Ele não tava preocupado com o João Porque a pessoa que era da família Gomes E o João era um D, pô João De Lufo De Lufo É filho do Lufo, né? Que história foi capaz De quem não é o João O João é De Lufo Dessa é De De Lufo, mano Deram as piratas aí que teve Putaria, meu irmão Esse João De Lufo me pegou Aí me só faltou Aparecer a Nama aí Com a cerveja na mão Passando assim Com a Nama Levando a cantada assim Do Sanja Aquela coisa ali Seu que vai no banheiro lá e tal E o negócio que eu não... Tipo, pirata E ele tá gravando ele no estúdio É, podia ter pedido Putar botado numa praia assim Na praia, no bar Nem que se fosse um miate, né? Miate ia ser top Ó, gostei, gostei Que botou aqui, ó Na letra ele Ele trouxe O Nica, né? Quero levar um sorriso Já trouxe o Nica Agora solta Vai pra, vai pra Navegar de novo A carinha não vai me É o Manel não, homem É, não Tio, eu posso ser Agora eu quero ver o Vai Não vai? Não vai Dá pausa aí Dá pausa aí É porque tem a parte da música Que é Não Não, não vai Cara, eu acho que O João Gomes não sabe o que é One Piece Não Ele sabe Ele sabe Pior ainda Mas velho Quem faz a letra não É outra pessoa É a letra da música dele, pô Eu sei que é a letra da música dele Mas quem escreveu essa letra Tava assistindo ele A Netflix Rapaz, pô O cara aí Que tá E é bem simples A letra mudou qualquer coisa A Netflix Tô errou na letra Mas O cara que tá trabalhando No marketing desse live action Aí o cara tem que levar Uma pisa Minima Uma pisa Pra ficar com os coros vermelhos Fizeram live action Do Besouro Azul Sim Não, não Canta Caneta azul Besouro Azul Azul, Besouro Mas Esse aqui tá É bom Esse aqui tá De milho Mas Ei, cara Não dá não Mas eu fico Imaginando o cachê Que esse homem Porque o João Gomes É um cara top É O cachê Que esse cara Recebeu Pra fazer Pegar uma música Que dele já é sucesso E fazer a adaptação Eu fico imaginando Ele pegasse ali 5% Desse pra nós Meu amigo Por favor Me ajuda Eu só sei cantar Com a faca na boca Foi no risco a faca Que eu te conheci É, doido Ele baixaram o Mihawk e mim Vamos dar play aqui Aí vai repetir Eu acho É Aí ó Aí é uma tatuagem Tatuagem do fulano É original Mesmo essa tatuagem Ele fez em março Desse ano Eu acho que foi por isso Que chamaram Em março Tá sem isso Poder dar amizade Bora, Rafael O cantor tá Ele tá trazendo Pra gente mesmo Então Tô querendo navegar De novo E eu não vai me deter Se eu não vai me deter De novo Rei de espiradas Essa é a melhor parte Marinha Não, não vai me deter Olha Essa parte é legal Aí ó Qual? Não, tá sendo pós-preto Ah, tá sendo pós-preto Tá sendo pós-preto É mágo, é mágo É? É mágo O gom no PIS TOO O gom no piseiro, né Eu fico tentando Eu fico Eu fico na linha tênue Pra não De cometer um crime Cometer um crime Não ter comentários Pessoais Já deu outro comentário Pessoal Não, eu dei não Eu não Dei não Eu não Tô me segurando Tô na linha tênue aqui Entre me ceder E não me omitir Tá difícil Vai, vai, vai Faltou só ele Só tá aquele João Gomes Na roa Isso é um comentário pessoal Não, não, não Já se cachou Não, não Foi bom Mas aí O que vocês acharam Da ideia Eu gostei O Rafael Tu gostou da ideia Se eu tô comentando É porque o marketing Foi bom Se eu parei pra fazer Um vídeo disso daqui É porque chegou em mim É, chegou em tudo Cara, eu achei Não, foi propagado Mas tu achou bom? Não Não gostou Cara, eu gostei A ideia A ideia foi ser popular Foi boa Ser popular E eu achei o vídeo Muito engraçado Foi engraçado Foi Eu achei muito bom Eu rei mais de vocês Aqui comendo Do que do vídeo em si Tu não gostou do bom O bom não Pistola Eu tenho que dar O meu braço A torcer A partia marinha Não vai Essa é boa Essa é boa Não, não vai Certo galera Esse foi o nosso Reagindo aqui Ao vídeo Da paródia Que o João Gomes lançou Junto com a Netflix Brasil Com certeza É pra popularizar mais Captar mais gente Pra assistir a série Principalmente dos fãs dele Aqui no Nordeste Os fãs do interior também Que é piseiro Sertanejo E com certeza A galera vai na leva Ele fez uma tatuagem No início do ano Em março Então eu acho que Eu acho que vai dar Pra captar uma boa galera Até pra tirar O preconceito Com o negócio de alímpio Tem muita gente que tem Sim, sim Com certeza É pra galerar público Pois é Esse foi o nosso vídeo Comenta Ativa o sininho Certo Curte o vídeo E FIGE É BOM